Oi gente, estou aqui para mais um trecho do livro Ecologia Até na Sopa. Estou doido para continuar esse livro. Vocês devem se lembrar, a Violeta e a Sofia estão aprendendo muito sobre ecologia num passeio com a tia delas, a Mariela. Às 15 horas, logo chegamos ao nosso destino. Que sorte que existe uma praça perto da minha casa, disse às meninas entusiasmada. E perguntei, para que servem as praças? Os espaços verdes são ideais para caminhar, correr, fazer exercícios, brincar ao ar livre e aproveitar o contato com a natureza. Mas as praças também trazem outros benefícios para as cidades. Suas plantas liberam oxigênio e capturam parte das partículas e dos gases que poluem a nossa atmosfera. Além disso, quando chove, a água é absorvida pela terra das praças e volta aos rios subterrâneos que correm por baixo do solo, evitando alagamentos. Todas as vezes que um desses espaços se transforma em um prédio ou em alguma outra construção, os problemas ambientais da cidade aumentam. Por isso, é muito importante cuidar das praças e dos parques da nossa cidade. E fazer com que os governos criem novos e também protejam os que já existem. Gente, eu poderia ler o livro inteiro aqui, afinal de contas, são muitas reflexões bacanas, escritas de um jeito bacana também para as crianças e para os adultos também. Muita coisa nesse livro que eu não sabia e eu sou ambientalista aí já há dois anos. Portanto, dê uma chance aí para esse livro e para todos os outros livros com a temática ambiental sustentável que saíram pela Companhia das Letrinhas e estão à venda pela minha loja, a muda.eco.br. A minha loja de produtos sustentáveis que vende livros infantis e também adultos com a temática da ecologia. E na compra do livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, você também vai estar ajudando aldeias indígenas atingidas pelo coronavírus pelo Brasil afora. É isso, gente. Mas eu volto, eu volto para contar mais alguns trechos de outros desses livros para deixar vocês com água na boca e com vontade de aprender a serem cidadãos melhores, né? Mas de acordo com o meio ambiente que nos cerca. Um beijo!